E hoje um assunto extremamente importante, recebemos em nossos estúdios, aqui no programa Balanço Geral Rio Verde, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Leonardo Fonseca, o nosso convidado nessa tarde do Balanço Geral. Boa tarde Leonardo, seja bem-vindo aqui no programa. Boa tarde Christian, boa tarde a todos os telespectadores que nos estão assistindo nessa tarde. Uma secretaria extremamente importante que você está à frente e eu gostaria de saber, há cinco meses, à frente da Habitação, quais foram as principais conquistas da sua secretaria? Nossas principais conquistas, nossos principais objetivos foram dar andamento nos processos que estavam parados na secretaria, ir à Goiânia, organizar agora para o período de janeiro o início das primeiras etapas de entrega dos mil cheques reformas do nosso convênio com o governo do estado, mais os 400 cheques de substituição de placa, também um governo do estado que a pessoa que tem a casa de placa recebe um cheque no valor de 10 mil para passar essa casa para a alvenaria para construir a de tijolão e outros projetos, Christian, como o setor dos funcionários, que é um sonho para o funcionário público da prefeitura, que também é um sonho do nosso prefeito fazer e beneficiar esses funcionários. Tem previsão desse setor? Esse setor provavelmente sairá a partir do meio do ano que vem, onde já está sendo feita a licitação de topografia, todo levantamento topográfico, já foi feita a licitação, estando aí, tendo previsão para começar em março esse levantamento topográfico. E qual região será esse setor? Será do lado do Nilce Veloso 2 e Nilce Veloso 1, ali num terreno que nós temos, já denominado por Lázaro Pimenta. E a respeito do cheque e reforma, esses mil cheques, todos inscritos, já estão cadastrados? As pessoas que estão nos acompanhando ainda podem fazer a inscrição? Ainda está tempo para cadastrar, Christian. Pessoal que se encaixa no programa, que tem renda menor que R$ 2.100, tem em sua casa, com recibo de compra e venda ou com escritura, que está precisando aí de uma reforma em algum ponto, pode estar procurando a secretaria, nos procurando, que ainda resta. Qual que é o endereço, secretário? Avenida Brasília, em frente a Paulo Marques, ali, a antiga secretaria de Ciências e Tecnologias. Qual que é o telefone, pessoal, que quiser entrar em contato? 3602-1315. 3602-1315? 1315. Por gentileza, a nossa produção colocar o telefone aqui, 3602-1315. E vamos agora, secretário, ouvir a nossa população, que tem alguns questionamentos com o senhor. A primeira pergunta é da senhora Genilda, ela faz uma pergunta relacionada à habitação aqui de nosso município. Acompanhe. Secretário, por que não tem mais casa para o povo, a população de Rio Verde? Por que muitos trabalham, não tem condições de pagar aluguel? E estão passando necessidade? Boa pergunta. Hoje a nossa cidade, nós entregamos aí no mandato do doutor Juraci, mais de 1.500 casas, chegando a quase 2.000 casas. Se comparando a outras cidades, a outros municípios, é um número muito grande de beneficiados nesse programa Minha Casa Minha Vida. Mas nós temos um problema, Christian, na cidade. O alto custo dos terrenos. A alta valorização dos terrenos urbanos ao redor da nossa cidade. Então, por isso, a gente não dá conta de fazer as unidades que Rio Verde necessita. Para você ver, hoje tem mais de 7.000 inscritos. Então, para a gente estar atendendo a demanda, tinha que ter mais de 7.000 unidades. Mas, conversando com o prefeito esse final de semana, ele disse que negociou outra área, uma área muito grande. Vou até conversar com ele essa semana para saber a metragem certinho dessa área. E essa área poderá estar sendo construída mais novas unidades para atender a população de Rio Verde. Vamos mais ouvir mais uma pergunta. Agora o Jailmo, ele tem um questionamento com o senhor. Senhor secretário, por que as pessoas solteiras têm mais dificuldade de conseguir uma casa própria aqui em Rio Verde? Tem mais dificuldade, porque a intenção do programa é atender mais famílias. Então, não seria justo, como eu falei, deixar uma mãe solteira com sete crianças sem a casa e beneficiar uma pessoa jovem, uma pessoa solteira. Então, o intuito do programa é fazer a igualdade social. Pegar a pessoa que está em dificuldade, que está em vulnerabilidade e pôr ela na frente. Arrumar o benefício mais rapidamente para ela, que uma pessoa sozinha, ela tem a menos vulnerabilidade social que uma mãe de sete filhos, que uma mãe solteira de três filhos, que um idoso e que um deficiente físico. Agora a pergunta da Jocelene. Secretário, eu gostaria de saber, porque eu fiz o cadastro do Minha Casa Minha Vida já tem quase três anos e eu tenho três filhos menores de seis anos e até hoje eu não recebi nenhuma ligação. Boa pergunta, Jocelene. Como eu disse, Christian, são sete mil inscritos e até hoje mais de 1.500 unidades. Então, nessa situação tem várias pessoas que estão lá, que nos procuram com quatro anos, cinco anos que já fizeram inscrição, mas pode aguardar que nós vamos fazer muitas unidades. procuram a secretaria lá com o seu nisso, para a gente dar uma olhada, para a gente dar uma analisada no seu cadastro, para ver se está tudo certo, para ver se ele está atualizado. E nas próximas unidades aí, provavelmente, será chamada essas pessoas, né, mãe solteira, com três filhos ou mais aí, e a gente vai estar dando um olhar no cadastro. Secretário, temos mais uma pergunta agora do Adval. Secretário, por que que muitas pessoas fazem inscrição e não ganham? Outros que não precisam, vários que eu conheço, várias pessoas que não precisam, ganham casa aí. Tem carro, tem casa, tem chacra, tem tudo, e eu sou um deles. Está feita a minha inscrição, mas nunca ganhei. E várias pessoas aí nunca ganhou. Como já havia falado aqui, o número grande da demanda, né, para as unidades que nós temos, é sempre causa gerando um transtorno, porque é muita gente procurando. Então, por mais que você faça unidades, tem gente que não vai ser atendida, vai ficar para as próximas etapas, né, e vão ficar aí magoados, vão ficar chateados. E a respeito, né, do que ele falou, tem gente que tem chacra, tem gente que tem carro, porque nós da Secretaria, quando vem a fazer inscrição, nós olhamos, né, o cadastro desta pessoa, para ver se tem alguma coisa no nome, comprovante de renda. E se a pessoa tiver conhecimento, pode denunciar. Pode denunciar. Como já havia aqui conversado com você nos bastidores, houve algumas invasões do Nilson Veloso II, né, pessoas nos denunciaram, né, e já voltamos os respectivos donos para as casas. Então, nessa gestão que eu iniciei agora há cinco meses, nós estamos trabalhando para a população. Juntamente, o prefeito me pediu para que fizesse um serviço voltado para a população, que fizesse um serviço que tirasse as pessoas que invadissem casa, que estivesse olhando todas as denúncias. E quem souber de alguma irregularidade, por favor, nos ligue na Secretaria, o 3622-1315, que nós estaremos indo lá olhar. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns, você é uma pessoa humilde, extremamente dedicada ao trabalho, tem feito a diferença na Secretaria de Habitação, e daqui a pouquinho nós iremos mostrar aqui no nosso programa uma grávida, ela está grávida do sétimo filho, uma senhora, e ela necessita de uma casa. Se o senhor tiver condições de poder estar olhando essa necessidade dela, os nossos agradecimentos em nome de toda a equipe do programa Balanço Geral. Uma boa tarde e sucesso. Boa tarde a você, Christian. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, esse programa de qualidade aqui na nossa TV Record. E estou à disposição para qualquer hora vir aqui no seu programa e esclarecer dúvidas. Está aí o secretário Leonardo Fonseca, realizando as perguntas, respondendo com muita credibilidade e seriedade em prol da população. Importante dizer que o secretário é uma pessoa extremamente humilde, dedicada ao trabalho e sempre fez questão de estar respondendo os questionamentos aqui da população.